Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, antes de a gente começar a bater o nosso papo sobre o resultado das eleições, eu peço que você se inscreva no canal RB Computer, porque a live da Black Friday vai ser só nesse canal e na Twitch. Então, se você acompanha aqui pelo YouTube, me segue lá no canal RB Computer, vai estar no primeiro link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, porque o meu canal aqui foi proibido de fazer live, a gente tomou um strike lá no dia do debate por conta da Globo, o som estava vazando no microfone, os caras me deram um strike, eu mandei uma mensagem para eles pedindo, falando que era meu trabalho, que era importante para mim, mesmo assim eles não retiraram o strike, analisaram a mensagem, confirmaram o strike e eu estou proibido de fazer live. Então, vai ter muita coisa bacana na Black Friday, começa hoje, 4 horas da manhã, a gente vai estar aqui de madrugada porque os cupons são limitados, então acompanha aí, se você quiser comprar um PCzão, segue lá no canal RB Computer, que é um canal dedicado a hardware aqui, a gente está engatinhando lá com os trabalhos, mas vamos ver se a gente consegue engajar o canal para que eu possa trazer o conteúdo de hardware só lá naquele canal, teste e tal, notícia. E peço que você dê essa moral aí, se inscreva lá. Esse meu canal aqui já está todo fodido, mistura os temas, dá um monte de problema e peço a ajuda de vocês aí. Então, Twitch, vai ser na Twitch e também no canal RB Computer. O vencedor do sorteio foi o Kiloax, que é a Prime lá da Twitch, também venceu o sorteio da RX 6600M para quem era membro no Tipa. Então, a gente vai entrar em contato com ele aí para poder enviar a placa. E assistam os vídeos aí da RTX 3070. Eu sei que está rolando muita coisa aí sobre as placas do AliExpress, ainda vou falar sobre isso, talvez até hoje à tarde, porque está tendo uma campanha forte aí para tentar desestimular a galera de comprar placas do AliExpress. Talvez eu fale isso hoje ainda um pouco mais tarde, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessas eleições. O canal vai voltar a falar de política aqui esporadicamente, quando alguma coisa interessante ou importante acontecer, mas vai voltar, por enquanto, aqui a ser o que sempre foi. A gente vai voltar a falar de jogos, hardware e tal. Vamos seguindo. Então, pessoal, não tem muito o que dizer em relação ao que aconteceu. A eleição foi decidida por conta das abstenções que, é óbvio, vieram das pessoas decepcionadas com o Bolsonaro. Provavelmente decepcionadas com as decisões que o Bolsonaro tomou, decepcionadas com algumas coisas que o Bolsonaro falou, principalmente durante a pandemia, ou mesmo pessoas que ficaram decepcionadas por algum motivo com o Bolsonaro e trabalharam com afinco nesses últimos quatro anos para poder desencorajar as pessoas de votarem no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro perdeu votos por conta de uma direita que se absteu de votar nele, se absteve de votar nele, por conta do que ele falou e de alguns erros que ele cometeu num governo que teve acertos, teve virtudes e teve também muitos erros. Enquanto o outro lado simplesmente ignora todo o passado de corrupção, ladroagem, aparelhamento estatal, apoio a ditaduras. O candidato que estava preso, condenado, foi liberado pelo STF, que soltou uma porrada de bandido, quando acabou com a lei de prisão em segunda instância, que soltou lá a maioria dos caras que foram presos na Lava Jato, deram o maior golpe da história do Brasil, tiraram o cara que estava preso, saiu da cadeia para a cadeira de presidente da república e as pessoas simplesmente não estão nem aí para isso. A esquerda foi lá e votou em peso no Lula. Foda-se, eles não estão nem aí para as atrocidades que o Lula cometeu e promete que vai cometer de novo. É uma analogia que eu vi. Isso na época que ainda estava rolando o primeiro turno. O Lula é aquele cara que bateu na mulher, espancou a mulher durante 16 anos, a mulher denunciou ele, ele foi preso por conta de uma manobra jurídica, ele foi solto, ele volta até a mulher, pede para voltar o relacionamento com ela, mas ele não pede para voltar o relacionamento dizendo que vai mudar e que vai parar de bater nela. Ele volta dizendo que ele vai continuar espancando ela todos os dias e ela volta para ele. Então é isso que aconteceu no Brasil. A galera da direita não consegue ser conivente com erro, principalmente com crime. Como que aconteceu lá, que ficou muito mal explicado, do caso do Flávio Bolsonaro, que eu acho que ele é culpado sim. E eu acho que o Bolsonaro sabia sim. Mas isso era uma prática, e é uma prática que acontece até hoje. Inclusive está lá no manifesto do partido do PT. As pessoas dividem o dinheiro lá, os assessores, isso aí está no manifesto do partido, é a contribuição partidária, é uma coisa assim. Mas isso pegou muito mal para a direita e o Bolsonaro começou a perder votos ali. Entrou como o capitão justiça, o paladino da justiça, e o primeiro corrupto que foi pego foi o filho dele. E as pessoas começaram a falar, não, rachador. Aí começaram a inventar um monte de coisa, rachador, miliciano, tacar fogo na Amazônia, genocida, tentaram fazer de tudo. O que mais pegou foi o genocida. E o Bolsonaro, estupidamente, estupidamente, com uma péssima comunicação, decidiu, no primeiro pronunciamento dele em relação à pandemia, mandar uma piada para a Globo. sem nem citar a Globo e sem nem citar o tal do Drauzio Varela, aquele canalha safado. Então, as pessoas não entenderam aquilo ali. Parecia que estava falando só para a bolha dele, a bolha dele entendeu, mas a maioria das pessoas não entenderam o que ele quis dizer. E ele pagou pelos erros. Só que quem vai pagar pelos erros, provavelmente somos nós. Provavelmente somos nós. mas o que vai acontecer daqui para frente? Eu vivi o governo do PT, eu vi a criminalidade, pelo menos no Rio de Janeiro, aumentar, eu vi a gente passar a ter medo de sair na rua, passar a ter medo de andar de madrugada na rua, coisa que acontecia aqui tranquilamente. Até hoje a gente tem medo. Os crimes violentos no Brasil caíram. Eu não vou dizer que é por conta do Bolsonaro em si, por conta do pacote de crime do Sérgio Moro, não vou dizer que é por conta disso. Acredito que tem até a ver com a pandemia, as pessoas ficaram em casa e tal, acredito que pode ter diminuído, mas diminuiu de 67 mil assassinatos por ano, homicídios por ano, para cerca de 41 mil, é a menor média em mais de 30 anos. eu acredito que o governo caminhava para uma economia mais liberal, agora com o apoio do Senado e com a Câmara o Brasil poderia caminhar, poderia continuar a política de diminuir mais impostos, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu assisti o vídeo do Ideias Radicais sobre o governo do Lula e ali ele explica mais detalhadamente porque não tem como dar certo, a gente sabe que não tem como dar certo, vai ser uma política bem parecida com o que aconteceu com a Dilma, eu tenho, eu sou investidor, invisto aqui no Brasil, invisto nos Estados Unidos, investir em estatais lá atrás, porque todos os brasileiros começam a investir em Petro e Vale, pelo menos era isso quando a gente não tinha informação e mesmo contra recomendação, sabendo que poderia voltar um governo de esquerda que fosse usar ali as estatais para poder fazer politicagem, para poder fazer esquema de corrupção, para se manter no poder, mesmo assim, eu paguei para ver o erro que eu cometi lá atrás investindo em estatal e por conta do que aconteceu no governo da Dilma, o impeachment do Temer, eu vi uma esperança de caralho, eu não fiz uma merda tão grande, agora as estatais começam a dar dinheiro, Petrobras subiu de novo, Banco do Brasil, todas as estatais começaram a dar lucro novamente, os Correios que estavam tendo uma taxação, os funcionários do Correio estavam sendo taxados por conta do fundo de pensão do Correio que foi roubado pelo governo do PT, que foi onde descobriram o Petrolão, eles passaram a ter uma bonificação, começaram a ganhar um 14º salário ali, como acontece em muitas estatais, por quê? Porque o Correio voltou a dar lucro, então, quer dizer, o Brasil, na minha opinião, na minha opinião, o Bolsonaro conseguiu governar durante um ano, muito mal, porque quando entrou aquela brigalhada toda, todo mundo querendo aparecer mais do que o Bolsonaro, Joyce Hasselman, MBL, Nando Moura, até o próprio Olavo, todo mundo querendo aparecer mais, mas 2019 as coisas começaram a andar um pouquinho, 2020 veio a pandemia, 2021 pandemia, 2022 campanha e acabou o governo Bolsonaro, né? As pessoas estão perguntando o que o Bolsonaro vai fazer agora, eu sinceramente não sei, né? Eu falei aqui na época, né? Que se o Bolsonaro tivesse que ter feito alguma coisa, tinha que ser quando acabaram com a prisão em segunda instância, né? Caralho, que porra? Tá lá os caras lá, junto lá, vamos ver aqui o que vai acontecer com a prisão em segunda instância, sempre foi assim, mas vamos mudar, porque agora vai ser melhor pro Brasil. Caralho, tinha que chegar lá com o pau na mesa, que porra é essa que está acontecendo aqui? Não, acabou essa porra, acabou a porra, né? Foi assim que ele falou, mas estava todo mundo contra ele, que a própria mídia, desde o início, desde o início, ela fez de tudo para que as pessoas acreditassem que o Bolsonaro era racista, misógino, fascista, nazista, que ele ia perseguir negros, ia perseguir gays, todas aquelas babaquices, todas aquelas babaquices, desde o início, a mídia tradicional trabalhou com o assassinato de reputação para queimar o cara e eles conseguiram, o Bolsonaro, ele peitou a mídia, ele peitou o sistema de alguma forma e ele acabou pagando por isso, né? As pessoas acabaram caindo no assassinato de reputação do Bolsonaro. Se você pega uma entrevista do Bolsonaro e assiste ela de peito aberto, ele falando sobre o Brasil e você assiste uma entrevista do Lula, você vai ver que não tem comparação. Um lado é promessa, esperança, e a gente vai voltar a ser feliz, vai voltar a comer picanha, o pobre vai ter três refeições por dia e o outro lado é o cara falando do Brasil, o que acontece no Brasil, os problemas do Brasil, propostas para o Brasil, propostas para poder tornar uma economia um pouco mais liberal para que o empresário, o empreendedor possa não ser tão sufocado, embora seja muito sufocado ainda, isso não tenha mudado, mas a tendência agora, a tendência é piorar. Eu não estou aqui para torcer contra, eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer, eu, eu e minha família, caso dê uma merda muito grande, muito grande, uma coisa muito bizarra, a gente tem dinheiro para sair do Brasil qualquer hora que for, pega nossas coisas, vamos para lá, para onde? Para qualquer lugar do mundo. E infelizmente não é todo mundo que pode fazer isso, mas eu não sou canalha o suficiente para usar disso para poder induzir as pessoas aqui a fazerem a coisa errada. Eu vi muita gente aí revoltada, o MBL, o Nando Moura eu não quero nem mais ver, nunca mais eu vou assistir aquele merda, e aqui aproveitou da situação para vender curso, falou que ia ser de graça lá e está lá vendendo o curso dele, eu vi o MBL lá, porque quando o Bolsonaro botou o petista na PGR, a gente avisou, ok, avisou, estava errado, também acho. quando o Bolsonaro botou o Cássio Nunes e aquela tartaruga lá no STF, avisou, beleza, também acho. Então agora, por conta do voto nulo, que eles pregaram e lutaram com afinco para que isso acontecesse, porque para eles é muito melhor, é muito mais fácil você ser oposição, o Nando Moura tem mais quatro anos de conteúdo aí, agora batendo no Bolsonaro, e batendo no Lula, o MBL agora vai ser uma oposição ferrenha, porque é muito mais fácil, porque eles perderam todo o protagonismo, então eu vi os caras brigando por isso, falando petista na PGR, e agora a gente tem o petista aí em todos os lugares, todos os ministérios vai ter petista, vai ter petista na PGR também, e eles estão felizes, porque se eu tenho condições de sair, eles também têm, muito mais do que eu, muito mais do que vocês, muito mais do que os trouxas que seguiram ali com com afinco, o que eles propagaram, agora fica aí pagando de revoltado, porque avisou, porque avisou, porque avisou, e todo mundo sabe que eles queriam, todo mundo ali que entrou com o Bolsonaro no início, queria roubar o protagonismo do Bolsonaro, e a gente continua, cara, continua, torcendo para que as coisas não sejam tão ruins, eu assisti os debates com Lula, as entrevistas com Lula, o Lula era aquele Lulinha ali, paz e amor, pedindo desculpa no debate, olha, eu vou pedir desculpa aqui para vocês, porque o meu adversário, ele somente, ele somente, então ele falou ali com aquela cara de coitado, pedindo desculpa, que ele era analfabeto, a mãe dele era analfabeto, ele comia calango, com cachaça, quando era pequeno, e quando chegou no primeiro discurso dele, ele fez um discurso ali lido, talvez pelo Aloysio Mercadante, pela Janja, que estava chorando, fez um discurso até bonito, e quando chegou lá no palanque, filho, ele virou novamente o Mephistófeles, que ele realmente é, você viu ali o cara pregando ódio deliberadamente, o ódio que eles acusam a direita de ter propagado durante esse tempo todo, as fake news que eles criaram e botaram culpa na direita, a direita tinha o gabinete do ódio, as milícias digitais, tudo coisa que vinha do próprio PT, fizeram a campanha mais suja da história, o TSE censurando claramente os meios de comunicação que eram pró-Bolsonaro e trabalharam ali também para poder atrapalhar a eleição, não fizeram o voto impresso, porque se o Bolsonaro, a eleição foi decidida por 2 milhões de votos, você acredita que haja fraude na eleição? acredito que haja fraude numa eleição municipal, mas não em 2 milhões de votos, eu não acredito, eu não acredito, mas por que que não deram a porra do voto impresso? Agora o Bolsonaro poderia chegar lá e falar, beleza, perdi por 2 milhões de votos, beleza, vamos auditar a urna, olha Bolsonaro, você perdeu por 2 milhões de votos, está aqui, está aqui auditado, ok? saia, o povo, metade do povo, metade, 51%, querem o Lula e você precisa sair, porque a democracia é assim, ok, eu saio, eu saio, mas agora se ele falar que foi roubado, você vai falar que foi o que? E aí? Ah, as urnas são editáveis? Não são. Ah, teve lisura no processo? Não teve. A gente viu aí, negociando flagrado, fazendo boca de urna, tudo que sempre aconteceu, compra de voto, boca de urna, ônibus lotado, um barco lotado lá de gente do PT, com bandeira, aparecendo lá, não sei se aquela porra era verdade, mas eu acho que era, que tinha um cara com uma bandeira esperando o pessoal chegar, ou seja, não vou dizer que foi o Nordeste que decidiu, mas é bizarro a Bahia ter quase 75%, mais 75%, se eu não me engano, de votos no Lula e no PT, mas não adianta você botar a culpa nos baianos, foi isso que decidiu, eu acho, na Bahia, mas não adianta você botar a culpa nos baianos, no pessoal do Nordeste, porque o teu vizinho, aqui do Sul, do Sudeste, está votando no Lula, está votando no Boulos, o teu irmão mais novo, o teu filho, está votando no Boulos, está votando no Lula, está votando no Haddad, está votando no Freixo, porque essa galera mais nova vai para a universidade, vai para o colégio, os professores ficam ali botando coisa na cabeça deles, e é isso aí, cara, e é isso aí, o Bolsonaro não fez campanha contra isso, não agiu com uma possível desestimulação do socialismo, não fez nada em relação a isso, e essa era a última chance que a gente tinha, na minha opinião, de ter um governo, pelo menos mais quatro anos de liberdade mínima, econômica, e talvez até de expressão, e agora daqui a quatro anos a gente não sabe, o Bolsonaro está velho também, o Lula está velho também, a gente não sabe se vai ter Alckmin, com o Xandão, querendo dar o golpe, vai meter mais dois caras ali, vai unificar o STF, vai unificar o STF, e cara, eu espero que quem votou esteja satisfeito com o que fez, e principalmente, principalmente, quem se absteve. Grande abraço a todos. E assistam a live do Ali, se inscrevam lá no canal RB Computer. Tamo junto, grande abraço, até a próxima.